Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receita hoje é um arroz a grega. Ah, chegou, né? Chegou o dezembro. Agora sim, a gente vai colocar todas as nossas receitas em prática pra gente fazer uma ceia de Natal muito bonita e muito elegante. Além desse Natal também é um mês do aniversário de uma apresentadora aí cujo nome é Luciana Miri é dia onze de dezembro é o meu aniversário, mas vai ter mais uma receita, né? Até chegar lá e a gente fala disso. Já falando disso de aniversário, de Natal, vamos falar também de presentes, né? Você aí que ainda não escolheu o seu presente de Natal pra presentear aquela pessoa que você ama, pra cozinha bem, comida bem gostosa pra você, ó, tem uma sugestão aqui, ó. Esse aqui é o nosso porta-temperos. Ele tem, olha, três plataformas giratórias. Ah, meu livro caiu. Vão os vidrinhos cheio de tempero assim pra vocês, o frete é grátis e você ainda leva o meu livro Culinária em Casa, o Sabor de um Sonho e o nosso Triturador de Alho, tá? Lu, como é que eu faço pra eu conseguir comprar? É só você ligar no telefone que tá aqui na tela, você vai falar comigo com o Giovanni Junior ou com o Giovanni do Acordeon e vai fazer o seu pedido, tá bom? Pronto, agora já fiz aí, olha, o meu pedido de Natal e de aniversário pra vocês, vou deixar aqui pra vocês ficarem vendo, meu livro de receitas e também, gente, aqui tem um pouquinho de história da minha vida, tá? Panela já tá esquentando, vamos pro chiado então, né? Ó, azeite, duas colheres de sopa, aproximadamente, aqui eu tenho, ó, alho. Quanto de alho, Lu, dois ou três dentinhos, tá? Vai do seu gosto. Esse é o chiado que eu gosto. Chiado do sucesso. Deixa dourar rapidamente e já vem com a cebola. Eu gosto de trituragem, eita trava-língua, hein? Aqui eu já vou colocar o arroz, duas xícaras e meia de chá de arroz. Ah, que sucesso, hein? Mexendo aqui em fogo médio, viu? De médio pra baixo. A gente vai colocar a seleta de legumes. Aqui tem milho, ervilha, tem vagem, tem cenoura, mas é tudo a gosto, tá? Então, aqui eu tenho duas xícaras e meia de todos esses ingredientes. Às vezes sobra aquele pouquinho na lata, sobra aquele pouquinho de ervilha na hora da ceia e você passa o seu arroz a grega. Aqui a gente vai colocar de de meia a uma xícara de uvas pastas, eu tô usando a escura sem caroço, sem semente, mas você usa que cê tiver aí na sua casa. Gente, só esse arrozinho aqui e o frango que a gente ensinou fazer no vídeo anterior, já é uma ceia, né? Ó, pimentão, tô usando verde, mas cê pode usar o vermelho ou o amarelo, que é a gosto. Agora a gente vem, ó, com a água. A medida da água é assim, ó, pôr primeiro pra falar pra vocês, ó. Pra cada uma xícara de arroz, duas de água. É a mesma coisa que você faz aí, ó, no seu arroz aí diário. Duas de arroz, quatro de água, tá? Duas e meia de arroz, cinco de água. A gente vai fazer o seguinte, vai tampar a panela. Pegou pressão, você vai contar um minuto e meio e vai desligar o fogo. Gente, não passa desse tempo, porque senão fica muito mole. Deixa descansar dez minutinhos com fogo desligado, pronto, tá prontinho pra servir. Enquanto vai preparando aqui, que que eu separei pra gente aqui? Hum, gente, é um é um prato que não falta nas minhas ceias de Natal, na festa de final de ano e nem final de semana, que a gente em casa ama, que é a tradicional salada de maionese. Aqui eu tenho duas xícaras de batata cozida, uma xícara de cenoura cozida, tenho duas colheres de sopa de milho, quatro colheres de sopa de ervilha e uma colher de sopa de vagem. Então vamos lá, agora é só misturar tudo. Aqui eu tenho três ovos, pode substituir pelo peito de frango? Pode. Pode pôr assim duzentos gramas de peito de frango desfiado. Ó, chega mais. Pegou pressão. Agora, a partir de agora é um minuto e meio só. Então, vamos contar aqui ó, quarenta e nove. Pegou pressão, conta um minuto e meio, desliguei aqui, vou deixar aqui ó, ela por aproximadamente uns dez minutos, tá? Até soltar toda a pressão, não abre a panela. Se você abrir nesse minuto, vai tá molhado por dentro. Então, ela precisa desses dez minutos pra secar só com vapor, tá? E vou deixar ali, a gente vai preparando aqui. Aqui no bol vou colocar todos os ingredientes, ó. E gente, um pouquinho de cada coisa, olha só, dá um panelão. Aqui eu tenho três ovos que você pode perfeitamente substituir por peito de peru, por frango desfiado, presunto, ó. Azeitona eu gosto de colocar inteira, por quê? Tem gente que não gosta, gente. Azeitona é um gosto bem peculiar, então coloca inteira, aqui tem treze. Aqui ó, um tomate, eu tirei só a semente porque senão junta água e aí, aí fica ruim, né? Nossa maionese fica aguada, eu não gosto. Aqui eu tenho cebolinha, vou colocar duas colheres de sopa e maionese. Ai, gente, eu sou chatinha com maionese, viu? Por que que eu sou chata com maionese? Porque assim, tem maionese que a gente compra que ela é muito líquida e ela não fica uma maionese bonita e consistente. Então, dá uma caprichadinha na sua maionese aí na hora de comprar, tá? Não economiza muito na maionese não. É, a dica é essa, que aí fica bom. Isso aqui, gente, é um preparo de limão. Eu gosto de pôr na minha maionese, se você achar em seu mercado, perto da sua casa, eu coloco aproximadamente uma colherzinha de sobremesa. Que dá um, dá um toque especial, dá o toque do chefe, ó. Não é pra amassar, tá? Se for amassada, cê amassa mesmo, os legumes. Senão, cê vai só salteando eles. Aqui eu tenho seis colheres de sopa de maionese e a panela ainda tá chiando ali, eu só posso abrir quando ela parar de chiar, tá? A gente vai mexer aqui, ficar do jeito que precisa aí agora é o meu toque especial, gente, é sério, vocês façam isso, viu? Ah, mas Lu, faz muito tempo que eu não como açúcar, mas a cenoura tem açúcar também, então assim, aqui ó, cuidado, cê tem diabetes maneira em tudo, tá? Aqui é uma colherzinha de sobremesa de açúcar. Sério, Lu, sério, gente, açúcar, ó, cê pode colocar que faz toda a diferença. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pitadinha, gente, ó, bem pouquinho, porque a maionese tem sal já, tá? E a por mais que a azeitona ela seja sem sal, ela já tem bastante sal. Então, a gente sempre faz sede de Natal, a gente não come na hora, né? Fica ali tudo e os gostos eles vão apurando no alimento. Então, não precisa pôr muito sal não. Faz assim, depois cê me conta. Se você não receber elogios diferenciados aí nessa ceia. Colocar aqui. Lu, cê não tá esquecendo de nada não? Porque assim, Natal, sempre tem uvas pastas em tudo, né? Então, cê vai fazer o que? Cê vai colocar aqui ao redor. Quem quiser pega e mistura, tá? Simples, né? E bonito. A gente reserva aqui e a gente já vai abrir a panela. Certifique-se que já saiu todo o ar, que aí vai tá bom. Dá uma olhada. Olha isso. Soltinho, olha. Olha o fundo, ó, sequinho, tá vendo? Ó, o arroz soltinho e perfumado. Aí, agora é só servir. Eu não gosto de ficar mexendo muito meu arroz não, viu gente? Então, vou pegar uma melhor aqui, ó, essa aqui. Ó, vou colocar aqui. Cê viu em quanto tempo a gente fez uma salada e um arroz a grega? Super rápido, muito rápido mesmo. Isso! É isso. Aí, gente, não tá na receita, tá? Mas eu tenho aqui, ó, uma castanha. Não custa nada eu fazer uma gracinha aqui e jogar um pouquinho por cima, ó. Aí, eu tenho aqui cebolinha, ó. E a gente põe aqui na na vasilha também, na mesa também, né? O cenário todo, ó. Pronto. E tá lindo, cês gostaram? Ah, eu também amei. Vou experimentar aqui, ó, que vou tirar foto, peraí, ó. Ai. Quente que só, gente. Ó. Hum. Hum. Meu Deus. Hum. Tem gente de olho comprido aqui pra essa mesa, gente, cês não tem nenhuma noção. Beijos no coração, fiquem todos com Deus e olha, vai comentando nas nossas redes sociais que receitas vocês querem que a gente faça aqui pra vocês fazerem na ceia de Natal. Até o próximo, meus amores, fiquem com Deus. beijos. beijos. beijos.